Música 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 Na verdade, a nossa papi se acompanha a nossa capa e entrevista aqui dentro com Catherine Felicia que é a 30 candidata luta na Holanda Na verdade, a nossa viz acaba A nossa dinner acaba de uma entrevista que ela vai ver o bem amplo e a parte que ela promove sobre isso mesmo que ela está preparado de três que ela promove sobre isso mesmo Nosso papai se manda passar para testamento, um tema, um tabu. Quando o papai diz testamento, você está querendo morrer de morrer. Mas também tem um tema muito interessante, o que você está levantando cada vez mais e mais. Está agora para a casa, para fora da comunidade e vindo. Como é que você está vendo? Sim. E também agora para a vida com uma pareja, toda uma boa, porque você está com um bom reclado. E isso aqui também tem que notar, você pode dizer. O que você está fazendo aqui? Agora você está em casa, o que você pode aconselhar? Depende da sua situação. Para mim, é casa. Tem que ir embora, tem que ir embora. Mas tem que ir embora para um empreendedor. Então, em caso, é seguro, seguro. A mim sempre, todos os meus clientes, a casa com júbilo que você forwaarde. Então, a minha mãe dizia, a minha mãe, não tem nada, mas não tem nada, mas não tem nada, porque você tem que ir embora também. Porque eu tenho parte, agora eu vou casa. Então, você não tem que ir embora, mas eu vou casar assim. Então, ele pergunta para você, se deve ir embora e eu vou casar? Então, sempre me dizia, porque essa porta é menos romântica, mas é bom para as coisas assim, para que você tenha um problema financeiramente, depois não tenha problema. Então, você tem que ir embora e te casar em casa, em casar em casa com júbilo que você tem que ir embora. Você tem algo com outra, a minha mãe dizia que não tem nada de eu, mas eu não tenho que ir embora de mim, não tem nada de mim, mas eu tenho que ir embora. E de prioridade de evidência for e as evidências, para não levaremfangólicamente. Então se você for notar, como você deve ter evidência de avólico com o senhoras? Então, quando você quer passar por esse era agora, você quer ser mais um ato, você quer estar em outra, você quer ver que você está com o notarista, então assim por exemplo, nas evidências falam para o notarista, você quer estar com o notarista. A maioria das pessoas pergunta, é só que é um notarista, mas isso não é possível, mas sobre o que é o seu valor, mas um contrato, um contrato entre os dois. Então, todos os dois, mas o que você quer, é a firma e atuação também. E você acha que é um problema com a casa ou você pode fazer outra palavra de casa? Isso é uma boa pergunta sobre o que é possível. A maioria das pessoas só faz trabalho com o seu país, porque tem uma dessas regrações de noção no buy-se por mais, mas se você não faz trabalho com as casas, não faz com que você recebe com as casas, é possível. Nós nós sempre conseguimos estrelar para trabalhar com a casa, pois se você pode fazer uma casas, você deve fazer um partido de 15 de 15 de semana, um momento que eu venho o novo, e o novo, eu tenho que a parte do que você fazer, e o novo, e o novo. Eu sempre vou dizer se você não quiser, então é mais fácil de me trazer para mim. Eu vou te fazer aqui, eu vou te fazer aqui. Eu vou te fazer aqui para mim com a casa, eu te contar. Se eu agora me casa, mas ela não é um proprietário, Eu vejo também que é muito importante ter a parou da cura Porque depende de cura da cura da cura da cura ек em termina, mas, em general, é de diferentes maneiras de cura de cura Então é uma matemática distante. Envia por gente se vê que é por um público. Mas as coisas estão fazendo dentro da transmissão, é o que vai para o juíwelco. Mas a transmissão é diferente. É por isso que você quer dizer uma pausa de fechada, que é muito importante na casa de fazer uma oportunidade. Então você vê como uma casa, isso chérique o primeiro a definição ou no interesse legal, mas não está o mesmo para todos os dias de fechada. Então você quer dizer uma pausa de fechada, mas que você gosta de fechade de fechade. isso é o complexo, que você não está aparti, agora porto de uma gemeência para o Goitheiro, onde a parte, quem tem um exemplo volta, onde tem um caso do caso, ou no caso, você não tem um juíwickos para ordem de custo, a parte vai dar um caso do caso daquele caso, onde tem um caso do caso. Também, nós não estamos aqui em casa, mas nós estamos aqui em guarda de casa. Porque com caro e barato, guarda, nós estamos em parte com o outro. Porque em casa é uma diminuição, mas há uma vida de guarda de casa. E isso é também um par de sal, então, nós temos uma parte de guarda de casa, que nós temos um período que vai fazer. Ou nós temos uma finalidade de casamento, ou um casamento, ou um homem vai ser, ou não se divorciar. Então, nós temos uma parte de guarda de casa, e nós temos uma parte de guarda de casa. Nós temos um caso, como eu tenho uma casa em casa, mas há uma casa não tem a casa, o que eu tenho, é que vai vir automaticamente? Depende, então, se tem uma conda de guarda de guarda, se tem uma conda de guarda de guarda, se tem uma conda de guarda de guarda, se o matrimônio acaba, significa que você não tem nada de outro. Mas se eu tiver um ensino com qualquer um período, em uma conda de guarda de guarda, no final, no final da hora do acabamento do matrimônio, e agora, a única coisa que está passando, é que você dá para culo, se você tiver duas casas, você pode me dizer, mas não tem nada, você deve maestrar, não tem muita coisa, você pode me guardar, não tem duas casas, mas você tem uma casita que não tem. Outra coisa também, agora está viva, eu não estou com a casa viva com minha pareja, mas eu quero que você possa regalar. Você pode firmar um contrato, um contrato, ou seja? Sim, então você vai firmar um contrato, e você vai definir o contrato com a juvelheza e mais uma lei. Se você firmar um contrato, você pode ser um contrato, mas se você quiser um contrato, você pode fazer um contrato com a notaria que tenha um contrato, mas o meu papai notares, os notares também podem dar um conselho que sim e que não podem fazer com o contrato de Sam & Levens Contract. Mas o contrato de Sam & Levens Contract fica mais flexível com o Google que se guarda. Então eu vou decidir o que você pode fazer. E se você não vai fazer mais com o Google, o que você vai fazer? Essa é uma pergunta muito interessante, muito importante para escrever o Sam & Levens Contract. Para que horas? Ah, são dois. Para que o Sam & Levens tenha acabado. Por exemplo, nós não temos um adeus. Ou se você pode provar com o nosso site ou outro, que também pode fazer isso. Não está vivo com o outro. Mas nós estamos vendo aqui. Aqui está aqui. Aqui está aqui. Aqui está aqui. Nós dois afirmamos que ele acaba. Então depende do que o cliente tem. E a maioria de vocês tem uma boa ideia para escrever o Sam & Levens Contract. O que horas está acabado? Um exemplo, agora eu não vou abrir a sua adeus. Então isso está muito mais duro. Se eu não escrever, tem problema de interpretação. Então isso está ruim. Agora eu não vou escrever mais. Eu vou regalar para escrever uma pessoa ou para escrever uma carta. Eu não vou escrever mais. Então eu vou escrever uma carta para quem era de casa. Então, chegam a um acordo de convivência, ou seja, nós vivemos juntos, ou um acordo agora em nossa casa. Isso significa como estimado? Não, sim. Isso significa que nós chegamos em nossa casa para fazer o bem. Isso significa que nós não estimamos. Simplesmente, eu vou ficar em casa, eu vou ficar morrendo, mas eu não sei o que acontece depois. Exatamente, porque nós estamosieltos e temos que ver com isso, mas nós temos que ver com isso, mas nós temos que ver com isso. Se você quiser ver com isso, então está aqui com isso, então é o formato social. essa situação financeira para me fazer isso, é muito importante, mas não é possível fazer isso, mas eu sou uma pessoa que tem um parceiro, mas com os paus de convivir, é uma forma de bom apresenta, mas nós temos uma prática, quando eu fiz com o casaco, eu fiz um grande fértil, e eu fiz um grande fértil, 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 e eu fiz um grande fértil, e eu fiz um grande fértil, não deve casar, depois divorciar a senhora que está atrás com o xemil, xemileiro. E ela não tinha uma arte, nem parte de que fosse. Talvez você não tenha uma regla nos costumos. Seguro, seguro. Quero tentar dar um prazer a um papel que vou atrever semana passada a seguir nosso programa. A nossa plataforma digital, que é o nosso papel de testamento, que é um paciente que sinta aqui, tomar nota de que está com um profissional. O nosso papel é o tema aqui, que vai ver. E esse momento aqui, o nosso papel é a regla dos costumos como pareja. Não é só um testamento, mas é a regla dos costumos. Se você for de bens, pode regressar. Se você for de uma forma de casa, é a regla dos costumos como pareja. Se você for de uma forma de vida. Então, muito obrigado a compartilhar conosco, um tema interessante. E me dê desejo um exito. Muito obrigado, estou muito feliz por evitar me até ver o programa. Porque o tema da gente que está atual, ou que não saia esse, quanto a gente vai falar hoje para você, não tem uma explicação ampla. Correto, sim. É um tabu. Eu era considerado um tabu, mas não tinha o que para falar. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Caterine, danke. E não sei na casa. Danke para seguir outro programa de Giazada. Até a próxima. Tchau, tchau.